Música Olá, boa noite. Não é de hoje que a segurança pública no estado de São Paulo vai de mal a pior. Infelizmente, no primeiro semestre desse ano, houve uma diminuição quanto ao esclarecimento de delitos praticados em 7% quando comparado aos primeiros seis meses do ano passado. Para que se tenha uma ideia, a cada dez delitos cometidos em nossa região, apenas um foi esclarecido nesse primeiro semestre. Obviamente que esse quadro preocupante leva o cidadão a não mais acreditar na polícia e faz crescer a certeza da impunidade entre os delinquentes. Registre-se que a investigação e o esclarecimento dos crimes são funções da polícia civil que registrou os piores resultados em Jacareí e Taubaté. A verdade é que como está não pode ficar. Com a palavra as nossas autoridades responsáveis pela segurança pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto